Olha, um caso misterioso foi registrado no bairro de Fátima, em Teoflotoni. Um homem morreu atropelado por um carro. A suspeita é de que ele estava deitado na rua quando o motorista não viu o cidadão. Aí é trágico, né? Aí é trágico, né? É misericórdia. Meio da rua, o Fantoni vai nos contar. Como é que foi isso, hein, Fantoni? E como é, se você usou até a expressão correta, é no mínimo um mistério como aconteceu esse acidente. E no perímetro urbano de Teoflotoni, no bairro de Fátima, onde não havia nenhum registro até mesmo de acidentes na cidade. E aí o que aconteceu? O motorista saiu de casa para ir fazer um deslocamento em direção ao bairro Bela Vista e ao mudar, fazer uma conversão à direita, ele sentiu um barulho, ele pressentiu um barulho e parou para verificar o que era. A impressão que ele tinha é que ele teria passado em cima de uma pedra muito grande, algo grande. E quando ele parou, que ele desembarcou do carro, ele já viu o braço da vítima embaixo do veículo. Ele entrou em pânico, foi socorrido, foi amparado pelos vizinhos, pelas pessoas que estavam próximas ao local. A partir daí, equipes do SAMU, do Bombeiro e da PM foram acionadas. Quando chegaram ao local, os militares do Corpo de Bombeiros tiveram que montar um dispositivo para levantar o veículo e retirar a vítima que teve morte instantânea. Uma das possibilidades, Nicomé, de segundo os moradores, é que o veículo tenha atropelado o Daniel Clear Oliveira, de 38 anos, por conta de um comportamento, não que seja essa a causa, Nicomé. Há uma possibilidade, é uma das possibilidades, que o Daniel estava deitado sobre a pista, e ele já tinha feito isso, já tinha feito isso outras vezes, segundo os moradores, que ele tinha esse ato de deitar sobre a pista, e o motorista, ao passar pelo local, a iluminação é precária, no ambiente ele não teria percebido a presença do Daniel em cima da pista, e ter passado por cima dele. Então, essa é uma das possibilidades. Evidentemente, a Polícia Civil vai investigar esse caso, fica aqui os nossos sentimentos, a família, por conta desse acidente inédito, esse ano em Teoflotone, ou, no mínimo, inédito na história da cidade. Aliás, não é inédito, não. Já aconteceu um acidente semelhante a esse em Teoflotone há alguns anos, mas esse foi à noite. Então, o que se pede é que os motoristas tenham essa cautela, essa precaução, e o detalhe, Nicomédias, é que as pessoas, tanto o motorista que dirigiu o veículo, quanto a vítima, moravam a uma curta distância um do outro. Então, é um bairro tranquilo, não se sabe o que aconteceu, as autoridades vão investigar esse caso, e fica aí o registro e o pedido para que as pessoas tenham cautela, porque essa pessoa, a vítima, era dependente química, fazia o uso de bebida alcoólica, então, não se sabe também se ele estava alcoolizado. Então, todos esses fatores serão esclarecidos no inquérito policial, mas o melhor mesmo é que as pessoas evitem esse tipo de situação, Nicomédias. É, ter mais cuidado, né? Às vezes, passando uma via que não é tão iluminada, né, Vantônia? O acidente foi à noite, né? Por isso, a gente tem que ter bastante atenção, né, com manutenção de faróis, né, para que a gente... E outra coisa, não é o caso aí, né? Estou aproveitando só o caso para dizer que, às vezes, também, a gente ter cuidado, né, na direção do veículo, não se dispersar com outra coisa. Dentro dos ônibus, não sei se ainda tem isso, quando eu era mais novo, eu era criancinha, andava no busão lá do Carapina, era o 0,50 busão, ainda era Vinocruz aqui, aí tinha uma placa lá com o Antônio escrita assim, fale com o motorista, somente o indispensável. Eu era bem criança, eu não sabia o que significava indispensável, né? E aí eu fui crescendo, fui vendo, falar com o motorista só em caso de que você não... É, não tenha como, né? Não ficar batendo papo com o motorista. E, às vezes, no carro pequeno, a gente tem esse hábito de ficar conversando com a pessoa, não estou dizendo que é esse caso, não. Estou aproveitando o caso para dizer, para ele ter cuidado, né? Ter cuidado, e sem contar que é uma fatalidade, são vizinhos, né? Que tragédia, que tragédia. Obrigado, viu, Antônio, sua informação.